O jogo de tabuleiro criado por alunos da UFG promete divertir e ensinar ao mesmo tempo. E o tema é a culinária goiana. Podem jogar crianças a partir de 6 anos e a novidade pode ser levada para escolas de todo o estado. Neste tabuleiro temos um monte de receitas típicas da cozinha goiana. Broa de fubá, frango com guariroba, pamonha, arroz com piqui. Nas cartas, os ingredientes. Cada prato que o jogador montar rende pontos. Ganha aquele que fizer 30 pontos primeiro. É um jogo de apresentação da culinária goiana, desenvolvido por alunos da UFG. Podem jogar crianças a partir de 6 anos. O Antônio participou da criação. O jogo como uma ferramenta de imaginação, uma ferramenta lúdica, ele já consegue trazer para quem está interagindo com o jogo vários conceitos. É muito mais fácil a gente absorver algumas coisas quando a gente está jogando. E cozinhar é um pouco de jogar com os ingredientes. Então a gente consegue aqui entender os grupos. Tem esses guarda-chuvas de ingredientes que a gente consegue brincar de várias maneiras. Entender como eles em grupo conseguem resultar em algo aqui. As cartas são divididas em 6 grupos de alimentos. Frutas e verduras, grãos e cereais, derivados animais e por aí vai. E jogando a gente vai aprendendo, por exemplo, a cozinhar. Crianças aprendem sobre nutrição, sobre cultura goiana, matemática básica. Minha vez, eu preciso comprar aqui no mercado porque eu não tenho óleo para minha receita. Ok? Sua vez. Por trás da diversão, uma forma de valorizar os alimentos produzidos no Estado. Nesse jogo, a gente vai trabalhar com esse tema da agricultura familiar, dos produtos orgânicos, dos produtos sem uso de agrotóxicos, de veneno e tudo mais. Mas também a gente está trabalhando com uma cultura visual inerente ao nosso Estado. O jogo Cozinha Caipira vai ser apresentado na 20ª Feira Agrocentro-Oeste, que traz inovações no setor da agricultura. Ela vai usar o milho, ela vai usar uma banha de porco, ela vai usar queijo. Então, são alimentos comuns que são produzidos dentro do Estado e que também são produzidos pela agricultura familiar. A ideia é levar o jogo para as escolas e até para outros estados, como forma de propagar a nossa cultura. A gente almeja que esse jogo chegue a mais lugares, né? Divulgue o nosso Estado fora, que ele saia daqui do Estado de Goiás, que ele possa divulgar toda essa cultura nossa para fora. Interessante, né? Se isso for expandido para escolas em outros estados. É de papel, mas vai, né? Vai, dentro da caixinha. Eu quero pedir desculpas, estou com a voz meio estranha, estou com uma faringite, né? O médico disse que ainda vai talvez uma semana, então vocês vão aguentando aí. Vão aguentando o véinho aí, né? Está parecendo que está sem fôlego. É, está meio estranho. É, está meio estranho.